As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Saúde, em parceria com a Fundação Biominas, abrem nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, as inscrições para a seleção de projetos de startups voltados para desenvolvimento de produtos e serviços em saúde pública a serem acelerados no Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. A iniciativa tem como objetivo estimular a criação de novas oportunidades de negócios em tecnologia da saúde na capital, visando torná-la a cidade da saúde. Além de fortalecer a conexão entre dois importantes setores da economia, o programa vai apoiar o desenvolvimento de soluções para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e as inovações para o contexto pós-pandemia em saúde pública. Startups de todo o país podem se inscrever até 21 de fevereiro. A divulgação dos projetos selecionados será a partir do dia 3 de março. Apesar da crise econômica e da queda nas exportações brasileiras, o agronegócio teve alta. O valor vendido pelo setor chegou perto do recorde histórico de 2018. A pandemia reduziu as exportações do Brasil em 6,15% em 2020, mas as vendas do poderoso setor do agronegócio estão em alta e podem continuar a crescer, principalmente graças à China. As exportações agrícolas aumentaram 6% no ano passado e somaram US$ 45,3 bilhões, um pouco abaixo do recorde alcançado em 2018. O faturamento externo do agronegócio, que inclui produtos agrícolas, agroalimentares e transportes, chegou a US$ 93,6 bilhões entre janeiro e novembro, um número inédito desde 2013. Analistas apontam que o principal fator favorável foi a desvalorização do real frente ao dólar, que ficou um pouco mais de 20% no ano passado. A China, maior cliente do Brasil, que absorve um terço das exportações agrícolas do país, aumentou ligeiramente as compras de soja para 73% do total das vendas brasileiras do grão. As exportações de soja, o principal produto do comércio externo brasileiro, aumentaram no ano passado em 9,5% em valor e em 12% em volume. Apesar da produção recorde, o Brasil sofreu com escassez de grãos e teve que importar 800 mil toneladas, seis vezes mais que em 2019. Agora a gente vai falar um pouquinho do esporte. O Paulo Azeridos está aqui. Bom dia, Paulo. Tudo bom, André? Bom dia para você e bom dia para o nosso Teleweb Espectador. O América conseguiu o grande objetivo do ano ontem, né? É, finalmente. Digamos que já estava como classificado para a Série A de 2021, mas ontem bateu carimbo matematicamente, a América celebrando com muita alegria, é claro, com o Lisca, os jogadores. A gente viu aí algumas imagens na internet do Lisca reunido, fazendo um círculo com jogadores americanos logo após a partida e destacando que foi importante o compromisso de todos, o profissionalismo. Só que o América ainda não parou, André, porque tem o título ainda que o América vai atrás, viu? Pois é, pensando no título, o Lisca falou que pretende, a partir de quinta-feira, dar dez dias de folga para os principais jogadores. Com isso, o América abre mão da disputa do título? Não, é porque também, se você pensar, a temporada de 2020 ainda vai terminar em 31 de janeiro, né? No caso da Série B. A Série A no final de fevereiro, dia 24. Mas logo em seguida já começa o Campeonato Mineiro. Acho que o Lisca, que deve ficar, né? Ainda não é uma certeza, mas que deve ficar, já está pensando nesta temporada agora de 2021. Então, assim, acredito que se ele abrir mão dos principais jogadores, ficará realmente mais complicado. Só que a fase também ajuda, né? Então vamos torcer para que já na sexta-feira, né, o América possa vencer o Botafogo e começar essa arrancada. Bom, parabéns para a torcida americana aí, para o América, por essa campanha, por conseguir o acesso. Agora, quem queria estar com esse acesso é o Cruzeiro. E a situação lá está bem complicada, os jogadores não estão querendo nem concentrar mais. Pois é, assim, o acesso, o Cruzeiro vencendo hoje, fica a cinco pontos, né, da zona de acesso, que é o G4. América e Chapecoense já estão lá. As outras duas vagas, a briga está boa. Tem muita gente aí. O Cruzeiro hoje é o décimo terceiro, mas se vencer pode chegar até, se eu não me engano, a décima colocação na tabela. Ainda tem muita gente pela frente, né, para superar e chegar ao G4. Mas, realmente, ontem à noite, uma ação por parte dos jogadores surpreendeu a todos. A direção do clube até que meio, entre aspas, deu o seu apoio, né, ofereceu esse apoio para que os jogadores realmente pudessem protestar, enfim. Mas isso é meio que atestar a incompetência por parte da direção, né? Então, jogadores, por não receber salário já há praticamente três meses, não se concentraram, estão se reapresentando agora pela manhã na Toca da Raposa e tem hoje o OAS às nove e meia no Independência, vencendo. Pode alimentar uma chama pequena, mas que existe ainda de acesso nesta temporada de 2020 para 2021. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Valeu, André. A Arquidiocese de Belo Horizonte oferece apoio aos padres para ajudá-los no exercício do Ministério, promovendo saúde e bem-estar a partir do programa Saúde Sempre Mais. Seguindo o ensinamento, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiões, como pastores, a Arquidiocese de Belo Horizonte, com sua rede de comunidades de fé, cuida dos pobres e de excluídos, com o importante trabalho dos sacerdotes. E para fortalecer sempre mais quem se dedica a esses cuidados, a Arquidiocese investe em projetos que contribuem para o exercício do Ministério Sacerdotal. Promove, assim, mais formação, partilhas, integração e cuidado com a saúde a partir da Pastoral Presbiteral e do programa Saúde Sempre Mais. A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela é pioneira nesse trabalho de cuidado com os padres. Isso está no sangue de Dom Valmor. Quando ele chegou a Belo Horizonte, ele dedicou logo no início de criar a Pastoral Presbiteral. E isso vem, gradativamente, encorpando, criando uma cultura de ajudas e de redes entre os padres. De fato, com a presença criativa de Dom Valmor, a Arquidiocese de Belo Horizonte tem cada vez mais fortalecido a Pastoral Presbiteral, cuidando da vida e missão de nossos padres. Para isso, temos as regiões episcopais, com a presença dos bispos auxiliares, os vigários episcopais, as foranias e os vigários forâneos e também os representantes dos presbíteros que formam o corpo da Pastoral Presbiteral. Realizamos os retiros espirituais, temos o Conselho Presbiteral, Conselho Episcopal e também as várias reuniões de partilha espontâneas, reciclagens, aprofundamento de vários assuntos. Em sinergia com os trabalhos da Pastoral, está o programa Saúde Sempre Mais, que dedica diversas atividades aos seminaristas, padres atuantes e eméritos. O programa existe há cerca de dois anos, concede no Convívio um Emaús e lança um olhar de cuidado com os presbíteros da Arquidiocese. No sentido de promover saúde, despertar nos religiosos a saúde como um valor, como uma necessidade para o autocuidado. E nesse sentido, é uma série de ações que são executadas com vários parceiros e a PUC participa dessa parceria com os cursos do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, trazendo atividades, tanto de prevenção, quanto de promoção à saúde, para trazer mais qualidade de vida. Esse cuidado com quem cuida é essencial para os padres no exercício da vocação. Por exemplo, o tempo presente que nós estamos vivendo hoje, que é tempo difícil, né? Então, assim, está todo mundo sofrendo, não tem como falar que não tem ninguém sofrendo, porque, de certa forma, causa um impacto na vida de todo mundo. Então, como lidar com isso, como lidar com as emoções? E a Pastoral Presbiteral, nesse momento, ela vem nos auxiliar, nos ajudar, nos apoiar. Aí a gente já é pastor e também é ovelha, porque precisamos desse cuidado. A Pastoral proporciona aos presbíteros as condições necessárias para as realizações humanas e vocacionais. É claro que temos muitos desafios, por exemplo, no tempo da pandemia, quantas reflexões esse novo tempo nos interpela, nos traz como questões. Mas nos alegramos muito pelas inúmeras reuniões virtuais que geraram projetos, gestão solidária, evangelização missionária, mostrando, assim, a força de nossa fraternidade presbiteral. Você pode rever essa edição do Horizonte Notícias no nosso site, tvhorizonte.com.br. Nós voltamos amanhã, às oito e meia da manhã, ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri